Segundo o censo de 2022, o Brasil tem atualmente 32 milhões de idosos. Isso representa 15% da população. As projeções indicam que em 2030 teremos mais idosos do que crianças. E esse é um momento decisivo para enfrentar novos desafios. Como se manter saudável, ativo e fazer a diferença no mercado de trabalho? Para quem ainda tem muita vida pela frente e quer chegar aos 70, 80 ou mais esbanjando saúde, alguns cuidados são fundamentais. Para esse bate-papo eu recebo o médico Paulo de Oliveira Duarte, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e diretor técnico do Instituto de Geriatria e Gerontologia de Ribeirão Preto. Doutor, seja bem-vindo à visita na Record. Obrigado, Rafael. Um abraço a todos de casa. Doutor, me diga uma coisa. Tem uma receita para a gente ficar saudável na terceira idade? Tem um grande professor nosso que sempre dizia que o adulto, a criança é o pai do idoso. Se a gente quiser envelhecer com saúde, quanto antes a gente começar a se preparar para isso desde a nossa infância, questão de exercício físico, a ingestão de alimentos saudáveis, as vacinas, o preparo da saúde músculo-esquelética, do desempenho de habilidades, do desenvolvimento cognitivo da criança. A gente vê a escolaridade como um importante fator protetor para as demências, por exemplo, para o Alzheimer, para os diversos tipos de demência. Então, a criança realmente é o pai do idoso, ela é o pai do homem. E aí, as medidas que a gente deve atortar ao longo de toda a nossa vida, lembrando que nunca é tarde para começar, né? Então, quer dizer que a gente tem que começar a cuidar já desde que é criança, né? Exato. Doutor, agora, eu vou até falar do que estava acontecendo aqui nos bastidores. A gente ficou impressionado com uma informação que o doutor deu para a gente. A partir de que idade eu tenho que procurar um geriatra? O geriatra é o especialista no envelhecimento, é uma especialidade médica que avalia o paciente como um todo, de uma forma integral. Nós começamos a envelhecer na maioria dos nossos sistemas e órgãos a partir dos 40 anos. 40 anos. O geriatra, os profissionais que lidam com o público idoso, eles conhecem as peculiaridades. O que é normal do envelhecimento, faz parte do envelhecimento normal. E o que é patológico, o que é doença que não representa um envelhecimento normal. E ajuda muito o paciente e as suas famílias a diferenciar essas questões e a se preocuparem com o que realmente é importante nesse mundo de informações que a gente vive hoje em dia. Então, quer dizer que a partir dos 40, todo mundo já precisa ficar mais atento. Apesar de ter começado desde criança, ali nos 40 a tensão já começa a ficar um pouco maior. Agora, doutor, se a gente avaliar de uma maneira geral, quando a gente chega aí aos 60, ou até um pouquinho antes, tem algumas doenças que acabam sendo comuns para todos? Ou mais frequentes? O envelhecimento é muito heterogêneo, sabe, Rafael? Conforme nós vamos ficando mais velhos, as diferenças entre as pessoas vão se acentuando. Mas existem, assim, grandes grupos de doenças que a gente se preocupa no nosso consultório. Na gente fazer busca ativa de diagnóstico precoce e de tratamento eficiente. Em geral, as doenças cardiovasculares. Então, hipertensão, diabetes, colesterol, tabagismo, álcool, sedentarismo, obesidade, sono. Alterações de sono são muito importantes para esse conjunto de doenças cardiovasculares. Tem um outro grande grupo de doenças que são muito importantes para a gente fazer prevenção e detecção precoce, que são os cânceres. Câncer de intestino, mama, próstata, pele, pulmão. Então, existem exames que são indicados para o screening, para a busca ativa. O screening é um paciente que não sente nada. Diferente daquele paciente que já tem um sintoma que a gente vai fazer a busca. Tem um outro grupo de doenças, são as doenças mentais e as doenças neurodegenerativas. Parkinson, Alzheimer, depressão, ansiedade, demências vasculares, cérebrovasculares, cujas doenças cardiovasculares levam também a demências vasculares. E tem um outro grupo que é muito importante a gente estar sempre atento, que são as doenças ósseas, musculares e articulares. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente precisa muito do nosso sistema músculo-esquelético, para que nos dê independência. Esse é o maior receio das pessoas que envelhecem, que é depender da ajuda de outra pessoa. Para isso, a gente precisa de órgãos efetores eficientes, articulações, ossos e músculos. Então, para isso, uma alimentação saudável, rica em proteína e exercício físico, é muito importante para que nos garanta essa independência o máximo de tempo possível na nossa vida. Perfeito. Doutor, eu agradeço bastante a presença aqui no Visita na Record. Tem o Instagram aí também, Geriatria IgG, é isso? Arroba Geriatria IgG, tem mais dicas lá para o pessoal que quiser envelhecer com saúde. Obrigado, viu doutor? Até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos de casa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.